Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Fiscais da Agência Nacional do Petróleo e também do Procon saíram às ruas de São Paulo para fiscalizar denúncias de abuso nos preços e a adulteração dos combustíveis. 25 postos foram vistoriados e depois do desabastecimento provocado pela greve dos caminhoneiros, os motoristas agora enfrentam mais prejuízos. O preço da gasolina vai subir mais uma vez amanhã. A decisão foi tomada pela Petrobras e causou um mal-entendido no Palácio do Planalto. A prioridade do governo agora é em Rinaldias. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou hoje a redução da alíquota do ICMS do óleo diesel de 16% para 12%. A proposta foi votada em regime de urgência diante da greve dos caminhoneiros. Em instantes, o impacto da greve dos caminhoneiros no feriado. Veja como está a situação de estradas e aeroportos do país. A modelo Luisa Brunet perde a ação contra o ex-companheiro e terá que pagar um milhão de reais. A gente volta já já. O Supremo Tribunal Federal condenou hoje 96 empresas transportadoras a pagar 141 milhões de reais em multas por causa dos bloqueios durante a greve dos caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal informou que nesta quarta-feira nenhuma estrada ficou bloqueada. Mas os protestos continuaram. O exército ocupou rodovias e a Polícia Militar entrou em confronto com manifestantes. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, informou há pouco que 54 inquéritos foram abertos pela Polícia Federal para investigar crimes durante a greve dos caminhoneiros, como os atos de sabotagem na ferrovia em Bauru, no interior de São Paulo. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, acaba de conceder um segundo habeas corpus para Paulo Preto. A filha dele, Tatiana Cremonini, também será solta. A Polícia Federal esteve hoje na Câmara, em Brasília, em busca de provas de fraudes no registro de sindicatos pelo Ministério do Trabalho. Foram revistados os gabinetes dos deputados Jovair Arantes, Wilson Filho e Paulinho da Força. Os policiais federais... Roberto Jefferson e Jovair Arantes disseram que jamais participaram de qualquer negociação espúria no Ministério do Trabalho e que, se for comprovado o envolvimento de PT-bistas, os culpados devem assumir suas responsabilidades. O governador de São Paulo, Márcio França, disse que o governo federal negociou com pessoas erradas o fim da greve dos caminhoneiros. Pré-candidato do PSDB ao Palácio do PSB, ao Palácio dos Bandeirantes, ele participou da sabatina promovida pelo SBT, Jornal Folha de São Paulo e Portal UOL. A recuperação da economia brasileira continua em ritmo lento. A soma das riquezas do país aumentou 0,4% no primeiro trimestre deste ano. E voltamos a falar sobre o impacto da greve dos caminhoneiros. O abastecimento volta a se normalizar, mas ainda faltam produtos nos supermercados de todo o país, principalmente legumes e verduras. Além da qualidade, os consumidores devem prestar muita atenção na data de validade do que é oferecido nas prateleiras. Muitos brasileiros planejaram passar o feriado longe de casa, mas com a paralisação dos caminhoneiros, quem conseguiu passagem teve que reservar umas horas a mais de espera nos aeroportos e também nas rodoviárias. E vamos agora ver como está o movimento nas rodovias paulistas. O repórter José Luiz Filho está na Castelo Branco, que liga a capital ao interior. Boa noite, Luiz. Será que muita gente desistiu de viajar, hein? Olá, boa noite, Raquel. Obrigada, Luiz. E na abertura da sessão de hoje, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, fez um discurso em defesa da democracia. Sem citar manifestantes que pedem intervenção militar no país, ela criticou a ditadura, que terminou em 1985. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Barum, acaba de dizer que já há uma data para que o diesel saia com desconto de 46 centavos das refinarias. Vamos ao vivo até Brasília falar com a repórter Patrícia Vasconcelos. Boa noite, Patrícia. O que que disse o ministro? Olá, Raquel. Boa noite pra você. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. Ele disse que a partir... O feriadão será gelado na região sul. Na maior parte do sudeste, centro-oeste e também na metade norte do país, o tempo seco predomina. A passagem de uma frente fria pode provocar temporal no Rio Grande do Sul. Na metade sul do estado, os ventos chegam a 60 quilômetros por hora. A quinta-feira começa com chuva em Salvador, mas a temperatura chega aos 27 graus. Belo Horizonte terá sol e sensação de frio, com máxima de 25. Os termômetros chegam aos 29 graus no Rio. Na capital paulista, o feriado de Corpus Christi terá sol e temperatura na casa dos 25 graus. Na sexta-feira, a temperatura sobe um pouquinho. No fim de semana, o tempo muda. As pancadas chegam no sábado. No domingo, a chuva aumenta e as temperaturas despencam. A seguir, Donald Trump sai em apoio à apresentadora de TV, que fez comentário racista. Marcelo e Casemiro chegam a Londres. A seleção brasileira treina completa pela primeira vez. Não perca. É já já. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quebrou o silêncio sobre um caso de racismo envolvendo uma atriz, mas não condenou o ato e atacou a imprensa. A apresentadora, que teve o programa de TV cancelado, comparou uma ex-conselheira de Barack Obama a um macaco, Ilha Rocha. A seleção brasileira, enfim, está completa no décimo dia de treinamento. Marcelo e Casemiro desembarcaram hoje em Londres e já treinaram com o grupo. O nome escolhido para liderar a nossa zaga na Rússia tem 33 anos, fez história no São Paulo e hoje é titular de um time grande na Itália. Mas o caminho até chegar ao futebol profissional foi complicado e Miranda quase desistiu da carreira. Fique agora com as emoções finais de Carinha de Anjo e logo após, você assiste às aventuras de Poliana. Uma boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau.